Música Se liga na matéria, é gestão inteligente porra Eu tô descalço na porta da tia Em plena luz do dia igual a menor abandonado Quem vê assim não dá nada por mim Só me identifica pelo AK atravessado Eu tô bolado, meio cansativo Babo de opera pra tirar nosso sossego E já que o mano só quer um motivo Não sei do que esses caras insistem em quebrar o arrego Mas a crise não arruma problema É guerra infinita com safado Entra na bola ou entra no esquema Na terra onde o progédio não é contato Balão caiu gostosinho no azeite Se vir mandado ver que a tropa não tá aqui de enfeite E todo dia nós fica na onda Mas pelos acessos o copo tá fazendo a ronda Pelas quebradas, aquela baqueada Aqui não passa nada, nem formiga camuflada O ritmo do amigo é só contar dinheiro E pagar quanto for pra ver a prima dele andar Faz sempre pra safado E quebra o combinado Quer ver ele estressado é só o elástico dobrar E no pique neuroticão A mozinha o carpiré Pode escrever que a melhor forma é quando todo mundo Aqui é só couro com copo pra vacilação Coração, pedra de gelo, dentro de um copão Só a R10 novinho, nós tem coleção Carpa dentro do miolo e vem na direção Vai se atrasar, mas aqui só arruma problema É guerra infinita com safado Entra na bola ou entra no esquema Na terra onde o progédio não é contato Mas aqui só arruma problema É guerra infinita com safado Entra na bola ou entra no esquema Na terra onde o progédio não é contato Calma a lua, deixa pros caras desse É bala até o final E aí, dois pés do Dendê É só couro com coça, moleque do Eu tô descalço na porta da tia Em plena luz do dia igual a menor abandonado Quem vê assim não dá nada por mim Só me identifica pelo AK atravessado Eu tô bolado, meio cansadinho Papo de opera pra tirar nosso sossego E já que o mano só quer um motivo Não sei do que esses caras insistem Em quebrar o arrego Mas aqui só arruma problema É guerra infinita com safado Entra na bola ou entra no esquema Na terra onde o progédio não é contato Balão caiu gostoso e no azeite Tive mandado ver que a tropa não tá aqui de enfeite E todo dia nóis fica na onda Mas pelos acessos o copo tá fazendo a onda Pelas quebradas Aquela baqueada Aqui não passa nada Nem formiga camuflada O ritmo do amigo É só contar dinheiro E pagar quanto for pra ver a prima dele andar Mas sempre tem safado E quebra o combinado Quer ver ele estressado É só o elástico dobrar E no pique neurótico A mozinha o carquilé Pode escrever que a melhor forma É quando todo mundo Aqui é só couro com copo pra vacilação Coração pedra de gelo Dentro de um copão Só a R10 novinho Nós tem coleção Carpa dentro do miolo E vem na direção Vai se atrasar Mas aqui só arruma Problema É guerra infinita com safado Entra na bala Ou entra no esquema Na terra onde o projeto não é contato Mas aqui só arruma Problema É guerra infinita com safado Entra na bala Ou entra no esquema Na terra onde o projeto não é contato Tá maluco Deixa pros caras desse É bala até o final Não 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 Não